Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar Chame este homem com pé, só ele abre o mar Não tenha medo, irmão, que atrevei faraó Deus vai te atravessar e você vai entomar O índice da vitória, toda vez que uma vermelha tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar Tem as horas mais difíceis que ele mais te vê Pode chamar este homem que ele tem poder Se batalha seu corpo não vai te queimar E nas águas do passar, ele não pode fugir Rota como o Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor, no índice da vitória O outro lado cantou Preciso de uma vez, eu não vou desistir Tem ela e não vou sair daqui Só tem por você que eu me estourar Não posso mais ficar sem desistir Nada vai impedir A moção que eu me estourar Preciso de uma vez, eu não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só tem por você que eu me estourar Não posso mais ficar sem desistir Nada vai impedir A moção que eu me estourar Já começa a acontecer Embaixo dessa chuva, eu não vou desistir Aleluia daqui Glória e aleluia de um lar E no dom dos irmãos Com a bênção nas mãos Vejo milhares de anjos Com a bênção nas mãos Com a bênção nas mãos Com a bênção nas mãos Desse lado tem poder Desse lado tem história Aqui na frente tem irmão Sendo parte da sua glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste Sai pelo tanto nosso de Jesus Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste Sai pelo tanto nosso de Jesus Eu só não sei